O nosso encontro nesta quinta-feira é um encontro muito especial, porque é o dia em que todos nós, como cristãos, como cidadãos, como pessoas, nós fazemos lembrança àqueles que nos precederam ou àqueles que vieram antes de nós aqui neste mundo, aliás, que partiram também desta vida e nós ficamos continuando a vida que Deus deu a cada um deles. Acendemos vela mostrando que nós temos fé na ressurreição de Jesus Cristo e que os nossos mortos também vão ressuscitar, que os nossos mortos estão em Deus. E a gente sempre precisa ter essa convicção muito forte de que não é tão fácil a gente se perder e que os nossos mortos, eles estão em Deus, porque em vida fizeram também mal, mas fizeram muito bem. O dia de finados é o dia em que lembramos com memória, com saudades de nossos entequeridos. É o dia em que as famílias se encontram e juntas elas vêm para o cemitério para fazer esse encontro também com seus entequeridos. Embora sabemos que já estão na eternidade junto de Deus, mas também é o momento de estarmos unidos em família, rezando, celebrando, fazendo memória da história, das coisas boas que nossos entequeridos deixaram em vida. Então sempre, acho que é um dia de lembrar com saudade, mas também assim com alegria, com esperança, o bom exemplo que nossos entequeridos nos deixaram. Todos os dias de finados eu venho, levanto cedo, já cato as flores, assim que eles gostavam, de flor natural, trago artificial também, mas mais é natural. Quem que a senhora visitou especialmente aqui no cemitério? É meu filho, meu esposo falecido, a minha mãe, meus tios. Cadei as flores bem cedinho, antes do sol sair, bem fresquinho. É um dia assim, tipo um aniversário, assim, que a gente já entregou a eles, que sabe onde é que eles estão, um lugar bom com Deus, e hoje eles devem estar felizes de receber as flores, né, a visita da gente, as velas. Finados é uma festa, é um festejo, que ele é realizado no mundo inteiro, de diferentes formas. Nós da Igreja Católica, e principalmente aqui no Brasil, no sul, é feita a celebração da missa, levado as flores, velas, tudo em homenagem a quem já partiu. É a saudade, é o amor, nós apreciamos as pessoas que estiveram conosco, fizeram o bem, viveram bem, e por isso nós as homenageamos pela vida boa que tiveram aqui, e também almejando que Deus as tenha no descanso eterno. A morte não é um castigo, não é um fim, mas a morte, ela continua, é uma festa. Pelas pessoas terem passado por aqui, pelas pessoas terem vivido aqui, e pelo bem que elas fizeram e ajudaram assim a construir uma sociedade, um mundo sempre melhor, que nós estamos desfrutando hoje. Porque hoje a humanidade está desfrutando o trabalho, a luta de milhões e bilhões de pessoas que já viveram sobre a Terra. Então hoje é uma juntação, vamos dizer, é um resumo de todo ser humano que passou por esse mundo, que é esquecido, que está no silêncio dos túmulos, e que também ninguém mais lembra deles, mas lembramos que eles ajudaram a desenvolver. Então é um merecimento de todo mundo, e nós homenageamos todas as pessoas que participaram de tudo isso, e que estiveram presentes aqui na Terra. Todas elas têm valores, são filhas e filhos de Deus. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia.